No fim do século passado Lá dentro da Ramboia Farra o Marquês toca a guitarra Para a Júlia da Amendoeira E nos salões do Marquês Há palmas de quando em vez Aos notos da cantadeira E nos salões do Marquês Há palmas de quando em vez Aos notos da cantadeira Do Bré que sai uma dama Senhora nova de fama Dos anais da Pidalguia Que sento um certo És a duro-me uma ponta de ciúme Para a mulher da moraria Que sento um certo És a duro-me uma ponta de ciúme Para a mulher da moraria Ela entrou calor-se tudo E naquele ambiente mudo Uma voz sobre saiu E a Júlia Alviva Bizarra Cantou mesmo sem guitarra Um fado triste saiu E a Júlia Alviva Bizarra Cantou mesmo sem guitarra Um fado triste saiu A assistência entreolhou-se E o portão nobre Fechou-se E gizé-lhe o aparelho O Marquês de Fizolado Nunca mais se ouviu fado Nos salões de linda abelha O Marquês de Fizolado Nunca mais se ouviu fado Nos salões de linda abelha O Marquês de Fizolado